Festival de filmes do SBT Eles são os motoristas mais indisciplinados que você já viu Provocam muita confusão E colocam a cidade em polvorosa Táxi Especial É, meu caro, não é você, tome vergonha, cara Ei, dona, minha grana Chamei um quarto, idiota Participação, Mr. T Segunda, nove e meia da noite No Festival de filmes do SBT